Qual é a ideia família, você pode treinar na zona do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Bem família, hoje como podem ver já estamos aqui com uma rapaziada É domingo e decidimos dar uma voltinha até a serra, até a sétima bateria E ir lá, organizei um convívio lá, só convívio sem arruaça Mas pronto, vamos lá ver como é que as coisas correm Vamos levar o G.L. E está aí, está aí o Luis Jesus também Olha aí o gajo Luis Jesus, o IT Como é que é irmão? E vamos lá então, vamos ver Olha quem está aqui Vamos lá ver como é que ocorre o dia Era para passar uma boa tarde Final de tarde neste caso, ver o pôr do sol etc Bora, bora, é que foi Tchau, tchau E aí, família E chegamos já aqui ao local Como podem ver já está uma conta mal para ir E também Lá para trás também já estão Olha aí, olha aí Espera aí, deixamos já a coisa amanhã aqui Bem família E acabamos de chegar aqui e agora o G.L. não quer pegar A bomba de gasolina deve estar ali novamente a dar-lhe um cancalão Mas pronto Chegamos, está aqui o G.L. Está aí o bom rapaziada E pronto, como podem ver a vista que temos aqui Para passar um bom domingo É aquela das boas vistas Como podem ver Deixa eu fazer aqui o zoomzinho Está aí É bonito Mas pronto, vamos aí depois também filmar aí O pessoal Vamos passar aqui um bom convívio e uma boa tarde Crizz Bora, bora Temos Estamos aí Temos suave É uma zona triste Como é que é aí irmão, tranquilo? Como podem ver Temos aqui a deca do Cristo também Se voar de A3 de um desenho Já filmo isso daí pra vocês Tchau, tchau Oh my god Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Adão, o encontrozinho, o convívio, tá bom? Tá bom, vamos lá levar a pancada ou não? Vou lá, sumir para te dar a pancada O gajo quer me matar com o 16 e 16 Que você é malão Não é nada, mano, aquele é mil e trezentos É mil e trezentos, olha a batata do gajo Temos aí, os gajos a filmar e tudo Já muita gente foi embora também Mas pronto, também já está escuro para caralho Vamos a ficar tarde, o convívio foi bom Estive a melhor resolver o estresse do gel, da bomba Mas pronto, Dunho, o que é que achas do evento? Do, não é o evento Do convívio, o que é que achas do convívio? Foi fixe, foi fixe Tranquilo? Tranquilo? É, isso é bom Ver se começa a fazer mais Organizar a meia Deste convívio assim ao domingo Por isso, vocês Daí do outro lado Se quiserem depois vir também a um evento A um evento não A um evento não, a um evento Como estava a dizer Se vocês depois também quiserem vir A algum convívio com o organismo Vai ser sempre mais aos domingos Sigam aqui no Instagram Mão Insta Que eu vou postando lá E pronto Depois ficam a par mesmo Onde vai ser Que eu depois mando a localização E é, é isso Portanto família Vamos deixar o vídeo por aqui Vocês cobrindo esse vídeo Deixem o like Suscrevam o canal E é o que foi Bem-vindo